Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo? Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Elas pediu pra mim voltar, eu voltei mandando assim É combate, caralho! Elas pediu pra mim voltar, eu voltei mandando assim É combate, caralho! Um jab direto foi na tua xereca E um soco cruzado pegou no teu grelho, moleque Peita pra tu ver, peita pra tu ver Peita pra tu ver, meu piruíto a xereca Lutando, 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 lutando UFC Peita pra tu ver, peita pra tu ver, meu piruíto a xereca Lutando UFC, peita pra tu ver, peita pra tu ver, meu piruíto a xereca Lutando UFC Tudo romance que começa em favela sempre acaba em viela Quando o Carlin pega ela E no final de tudo ainda goza na boca dela E no final de tudo ainda goza na boca dela Quando o Carlin pega ela 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 E no final de tudo ainda goza na boca dela Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu, o vendedor Foi meu piru que comeu o tachareca E rapidinho ele canelou É UFC, a putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro É combate, caralho Um jab direto Foi na tua xereca E um soco cruzado pegou no teu grelo, mulher Mulher Peita pra tu ver Peita pra tu ver Peita pra tu ver Meu piruíto a xereca Lutando 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 UFC Pô mas o bagulho, mano o bagulho pode soltar putaria Se puder soltar putaria Então vai mandar agora Demorou? Então vai Carlinhos eu não quero saber de nada Só continuar isso